Galera, a gente tá aqui na casa da Cláudia e ela foi a nossa anfitriã no Airbnb. Cara, a casa dela é muito legal, tem vários detalhezinhos legais, então eu resolvi fazer um tour da casa pra mostrar pra vocês como é que é legal essa casa. Começar aqui pela cozinha. Cara, foi muito da hora, a gente gravou aqui os programas de verão do Past and Roll, então vocês vão ver depois e, meu, deu super certo, porque, ó, tem um balcão ali. Meu, e eu fico cozinhando ali, olhando pro mar, então você imagina que da hora que é cozinhar aqui. Aqui na sala a gente tem aqui, ó, o sofá, ali tem uma mesinha muito bonitinha, muito da hora, de madeira, abajurzinho, tudo com cortina, tudo decoradinho, muito bonitinho, cara, uma casa de praia, assim, na localização que ela é, é sensacional. Aqui no meio também a gente tem uma mesa, ó, que a gente usou também pra gravar e, meu, pra gente comer e tal. Antes de chegar lá na varanda, que é a melhor parte da casa, vamos continuar aqui. Aqui é o banheiro, é um banheiro bem simples, mas foi suficiente pro que a gente precisava tomar banho e, meu, e é isso aí. Ó lá o que eu falei, que é tudo decoradinho, olha que da hora. Aqui é o quarto das crianças. Quartinho da hora também, duas caminhas, mesinha com abajur. Fez a alegria das crianças, com certeza. E aqui tá o nosso quarto. Tem um armário aí pra gente guardar as coisas, que eu achei bem, bem legal. E aqui a nossa cama. Aqui a nossa cama, pá. Como eu falei, aí, ó, sempre os detalhezinhos, tudo decoradinho ali, tem umas perinhas bem bonitinhas aqui, ó. E a vista que eu tenho do quarto aqui, que a gente tem do quarto aqui, é sensacional. Tem uma janela, que dá pra ver o mar. E aqui, a varanda com o deck, cara, que é... Tenho que falar, né, sem palavras pra dizer quão da hora é essa casa, meu. E agora chegando aqui fora, vou só dar um 360 aqui pra vocês verem. Que da hora, meu. A gente gravou também algum episódio aqui fora, mas não tava dando muito por causa do vento e tal. Não fomos muito felizes em gravar aqui fora. Mas curtir aqui fora, a gente curtiu bastante, cara. Muito, muito legal essa casa. E aí é isso. Aqui fora a gente tem uma churrasqueira também. Então a gente usou pra fazer algumas coisas aqui. E, meu... Indo aqui pra frente, a gente tem um jardim. Bem bonitinho também. Olha lá, tudo com florzinhas. Bem da hora, galera. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todas as informações aí. Se você tiver afim de alugar essa casa, de vir pra cá, meu... Vem porque vale a pena. Essa casa é bem da hora. E a localização dela, então... Não tem o que falar, né, cara? Frente pro mar, pra uma praia que é simplesmente sensacional. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido aí o tour da casa.